Papa Francisco no Brasil, atuação estratégica do CGNA, sala máster de comando e controle, são os destaques desta semana da edição especial do TVDCEA sobre a Jornada Mundial da Juventude. O esquema de segurança foi montado pelo governo federal para os dias de permanência do Papa Francisco no Brasil durante a realização da 28ª edição da Jornada Mundial da Juventude. A chegada do pontífice ao Rio de Janeiro no dia 22 de julho deu início à mobilização de 12.259 militares das Forças Armadas. Foi o maior efetivo de segurança já colocado à disposição de uma autoridade estrangeira. O Papa foi recebido pela presidente Dilma Rousseff em sua chegada à base aérea do Galeão. Autoridades civis, militares e religiosas participaram da cerimônia de boas-vindas ao Santo Padre. Um coral infantil formado por mais de 100 crianças entoou canções em homenagem a Francisco. O evento promoveu o encontro internacional de jovens católicos com o Papa e reuniu cerca de 3 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Ainda a bordo do Airbus A330 da Alitalia, no voo de chegada ao Brasil, o Papa Francisco foi saudado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Minutos após entrar no espaço aéreo sob jurisdição do país, a 516 quilômetros da costa brasileira, um controlador do 3º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo deu boas-vindas ao Papa. A mensagem foi transmitida em inglês por rádio HF e pelo CPDLC, um sistema moderno de comunicação piloto-controlador que funciona à base de troca de mensagens e comandos de texto. Confira agora a saudação transmitida pelo Tenente Ricardo Antônio ao Papa Francisco. Nosso departamento convivere o aeroporto que carrega o Papa Francisco e a sua delegacia. Bem-vindos ao Brasil e ao mundo do dia 10.013. Mais uma vez, o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea atuou com precisão no gerenciamento do fluxo de tráfego aéreo durante a Jornada Mundial da Juventude. A JMJ teve a maior movimentação de turistas em uma única cidade do Brasil. De acordo com o governo federal, a capital fluminense recebeu 2 milhões de visitantes. O CGNA teve uma participação na Navegação da Navegação Aérea na questão estratégica com a elaboração do guia prático aos usuários. Nada mais é do que você pegar o nosso plano de controle de espaço aéreo, um documento técnico, e colocá-lo numa linguagem prática, coloquial, do dia a dia, de modo que os usuários da aviação pudessem entender tudo aquilo que estava sendo planejado. Também é uma descrição dos notões em linguagem corrente, que facilita o planejamento do voo para os pilotos. Ademais a isso, nós tivemos que confeccionar os notões, esses documentos oficiais que tinham de ser emitidos, para a Jornada Mundial da Juventude. Nós emitimos em torno de 80 notões, devido à ativação das áreas de exclusão, tanto da área branca, amarela e vermelha, e alguns procedimentos adicionais que foram necessários ser divulgados. O sucesso do planejamento e da prestação do serviço de gerenciamento do fluxo de tráfego aéreo teve suas raízes em 2011, quando foi criado o Comitê de Grandes Eventos, com o objetivo de preparar o Brasil para sediar a Rio Mais 20, a Copa das Consederações 2013, a Jornada Mundial da Juventude, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. As ações foram coordenadas pelo CGNA, que representou o DCER neste comitê. A participação do centro envolveu planejamento estratégico, formação de parcerias com outros órgãos de governo, troca de experiências com outros países e a execução destas ações. A sala-master de comando e controle virou um modelo de atuação nos eventos de grande porte que acontecem no Brasil, reunindo as agências envolvidas com a aviação civil, o tráfego aéreo e a segurança aérea. A participação e a coordenação do CGNA com outros órgãos do DCER também contribuíram para assegurar um fluxo de tráfego aéreo rápido, seguro e ordenado ao longo do evento. Para o planejamento e execução da Jornada Mundial da Juventude, é importante ressaltar a participação de vários órgãos do DCER, a começar pelos órgãos regionais, os sindactas, na condução das operações aéreas militares, especial o Sindacta 1, o Prêmio Sopn1, depois o SRPV São Paulo, que foi responsável por fazer a instalação e a operação de todas as rádios, a FIS que prestaram apoio aos helicópteros de um movimento de pouso e decolagem nas localidades, o GCC, que foi responsável em conjunto com o Pânio a instalação dos equipamentos eletrônicos e a integração dos radares, e esses foram voados pelo GEM, que permitiram a homologação dos radares para o apoio à defesa aérea da área que tinha interesse para a defesa aérea, para a operação segura dessas aeronaves. Então, tudo isso foi um trabalho hercúleo, um envolvimento completo do CGNA com os órgãos do DCER, permitindo, assim, um resultado muito significativo e seguro da Jornada Mundial da Juventude. A sala máster de comando e controle foi ativada no dia 14 de julho, no CGNA, com participação de diversos órgãos governamentais para coordenar as ações durante o evento. O nosso planejamento foi bastante adequado para absorver a demanda dos artigos aérea prevista. E fazendo um balanço, considerando a Rio mais 20, a Copa das Profeirações e agora a Jornada Mundial da Juventude, eu vejo que é um balanço totalmente positivo pelo controle do espaço aéreo, para a aviação civil, porque nesses grandes eventos nós não tivemos, não ouvimos problemas nos aeroportos, de atraso, nem nada. Havia uma expectativa muito grande da sociedade, críticas aos aeroportos, porém, eles absorveram bem toda a demanda prevista. Nos telões dispostos na sala, foi possível acompanhar os movimentos aéreos das principais regiões do país, além da situação dos voos e a ocupação dos pátios de estacionamento de aeronaves nos aeroportos. Também foram compartilhadas informações sobre a chegada, deslocamentos e partidas de autoridades e delegações e a movimentação dos peregrinos na cidade e nos aeroportos. A Sala Master permitiu consolidar uma metodologia que unificou e padronizou processos dos diversos elos envolvidos, direto ou indiretamente, nas questões do espaço aéreo e aeroportos, visando garantir a segurança dos usuários por meio do gerenciamento de informações e do processo de decisão colaborativa. As ações planejadas e executadas estão descritas no Manual de Planejamento da JMJ para o setor da aviação civil e a resultado do trabalho conjunto e integrado dos órgãos envolvidos no evento. Desde novembro do ano passado, cerca de 900 profissionais do controle aéreo brasileiro participam de um intenso programa de capacitação voltado às particularidades do tráfego estimado para grandes eventos, como a Jornada Mundial da Juventude e a Copa do Mundo. A iniciativa em destaque atende pelo nome de Prozima, Programa de Simulação de Movimentos Aéreos. O Prozima é um programa para atualização técnica dos controladores e execução de simulações em tempo real de novas estruturas do espaço aéreo. Promovido através de uma parceria entre o Instituto de Controle do Espaço Aéreo e o CGNA, o treinamento envolve a simulação de tráfegos da circulação aérea, civil e militar em áreas demarcadas para rotas aéreas, aproximações, tráfego de aeródromo e manobras. Em entrevista exclusiva ao TVDCEA, o chefe da Sala Master de Comando e Controle no CGNA, Coronel Aviador Gustavo Adolfo Camargo de Oliveira, falou sobre o planejamento operacional durante a JMJ, fez um balanço do evento e destacou a preparação do DCEA para a Copa do Mundo. Podemos dizer que o planejamento para a Jornada Mundial da Juventude iniciou-se há mais de um ano e meio atrás, quando enviamos representantes para participar de eventos na Europa e nos Estados Unidos, de forma a ganhar know-how como fazer esse planejamento. Sob a liderança da Casa Civil da Presidência da República, o planejamento foi feito e uma das provas de que ele foi muito bem sucedido é que nós pudemos, dentro desse planejamento, lidar com as diversas mudanças durante a execução do evento. Integração entre órgãos do governo. Essa integração foi fundamental tanto na recepção dos peregrinos como na execução das ações de segurança e de acompanhamento da realização da Jornada Mundial da Juventude durante o revino. Eu lembro que nós vamos continuar trabalhando até que nós consideremos que o movimento de volta dos peregrinos para os seus países esteja concluído. Balanço da JMJ O evento correu de forma bem pacífica e o tráfego aéreo também andou bastante ordeiro. A gente não teve grandes problemas em lidar com esse aumento de demanda representado pela Jornada Mundial. E eu acredito que foi muito interessante esse tipo de integração entre todos nós, até porque, de alguma forma, também é um treinamento para os próprios eventos, a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016. Preparação para a Copa do Mundo. Bom, o DSR está bem preparado para a Copa do Mundo. Nós estamos finalizando o redesenho do espaço aéreo, instalando o novo esporte de forma a estar com tudo estabilizado a partir de dezembro desse ano para que a gente tenha seis meses com um sistema muito estável e que todos estejam perfeitamente treinados. Pilotos e controladores de forma a absorver perfeitamente todo o acréscimo de tráfego que é esperado com a Copa do Mundo. O programa desta semana fica por aqui. Sou Gisele Bastos e até a próxima edição do TVDSEA com mais notícias do CICEAB.